Salve galera do Music Box Brasil! Estamos ao vivo e tá no ar o Music Online, o único programa 360 da TV brasileira. O que isso quer dizer meu velho? Isso quer dizer que tu pode curtir o nosso programa através da página do Music no Facebook, através do canal do Music no YouTube ou na TV, é claro, aqui no Music Box Brasil, o palco da música brasileira. Então marca aí na agenda, a gente já deixa um compromisso firmado todas as terças e quintas às 14 horas. Sempre vamos estar aqui com uma série de convidados ilustríssimos para a gente bater muito papo e falar muito sobre música. Bom, o Music Online foi um programa que surgiu por intermédio dessa loucura que a gente tá vivendo, que é esse momento de pandemia, né? A gente teve que paralisar algumas gravações e a gente pensou rapidamente como é que a gente poderia fazer alguma coisa para oxigenar a nossa grade e levar conteúdo importante falando desse momento que a gente tá vivendo. Então chega de delongas, chega de xalalá e vamos apresentar os nossos convidados. Com mais de 25 anos de experiência no mercado do entretenimento, Alexandre Esquiavo é diretor artístico do Alta Fonte, responsável pela contratação de novos artistas e selos atuando em escritórios da América Latina, Estados Unidos e Europa. Como é que tá, Alexandre? Tudo bem? Tudo ótimo, Mazeron. Como é que vocês estão? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Pô, cara, gente que agradece muito. Obrigado demais por ter topado esse convite. Eu acho que hoje o papo vai ser muito bacana pelos próximos convidados que a gente vai apresentar até. Mas antes disso, a nossa produção preparou um videozinho de perfil teu. Vamos dar uma conferida? Opa, surpresa. Bacana. Então roda o VT do Alexandre. É um evento extremamente importante onde você encontra o mercado da música, você encontra artistas, você encontra produtores, você encontra os empresários e você tem a informação que você precisa pra saber navegar nesse mercado tão excitante. A Altafonte, ela é uma empresa espanhola que ela nasceu de um selo musical, um selo independente, um selo de hip-hop que fez 25 anos no ano passado e o selo chama-se Boa. Grande Alexandre, e aí? Aprovado? Se tiver que meter o pau, mete pau que o pessoal, entendeu? A gente dá de laço neles. Aprovado, era mais com o Clemente aí. Foi a nossa entrevista recente, foi muito bacana. Exato, exato. Peço uma licença poética e a gente já viu ali surgir na tela o nosso outro grande convidado de hoje. Clemente Magalhães é dono do estúdio de gravação e mixagem Corredor 5 e tem trabalhado, além da produção de discos, com consultoria e coaching em marketing digital e planejamento estratégico de carreiras. Grande Clemente, meu velho, obrigado demais. E pô, cara, quem não conhece ainda o Corredor 5 tem que dar um pulo lá. Estúdio de primeiríssima e eu tenho o prazer de conhecer. Tudo bem? Pô, meu querido, muito obrigado pelo convite. A gente se encontrou, foi no Coma, não foi em Brasília a última vez? A última vez no Coma, exatamente. No Coma. E pô, eu vejo teu trabalho crescendo. Pô, chegou lá no Rio, eu lembro muito bem você no Corre, buscando as parcerias. E eu acho que tá todo mundo nessa batalha, né? Você foi por um caminho parecido com o meu, da guerrilha total. E eu acho que eu tô nessa agora também. Eu acho que todo profissional liberal vai ter que entender a internet, fazer o que você fez, entender como trabalhar nesse mercado que tá totalmente modificado. E é um prazer estar aqui trocando essa ideia. Esquiavo é um cara que eu admiro muito. Donatinho, a gente nunca trocou ideia, mas a gente tem um amigo em comum, que é o Léo Fernandes, que fala muito dele pra mim, André Carneiro. Mas, pô, obrigado mesmo, Azeron. Tu é um cara incrível, irmão. Pô, cara, vocês é que são. Eu que agradeço por ter topado esse convite. E assim, vocês já viram, galera, que por essa palhinha tem muito conteúdo, tem muita coisa boa que essa galera vai trazer pra gente. Bom, pra gente fechar com a nossa trinca de ouro aqui, de convidados. João Donato, ou Donatinho, começou a tocar piano aos nove anos, autodidata, confirmando a natural influência do pai, compositor e arranjador João Donato. Contemplado com as premiações de álbum do ano do Prêmio da Música Brasileira pelos discos Zambé e Sintetiza Amor, incorpora em suas músicas a mistura de sons brasileiros com referências que vão da black music ao jazz. Fala, meu irmão. Coisa boa que tu tá aqui, cara. Obrigado demais por ter topado esse convite. E aí, Mazera? Quanto tempo, hein? Pô, véi, quanto tempo, cara. A gente tocou muito junto, né? Muito, 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 tem muitos... Pô, tu tinha 17, 18, né? Quando a gente começou a tocar. E no início, a gente tocava muito, porra, vários shows, né? Eu lembro que você tinha um negócio que você tirava o óculos e falava que você tinha visão de raio-x, tinha uma brincadeira assim no show, não tinha negócio. Aqui, ó, aqui, ó. O pessoal às vezes pergunta no programa, porque esse óculos tá aqui. Quando eu ponho esse óculos, eu vejo todo mundo. Você que tá em casa, tô vendo todo mundo nu agora. Foi muito boa aquela época, né, cara? Muito legal. Bicho, obrigado demais, obrigado demais por estar junto aqui com a gente. E, cara, a produção preparou também um videozinho. Eu acabei pulando o vídeo do Clemente, mas depois eu vou jogar uma pergunta pra ele e a gente vai rodar o vídeo dele, tá bom, Clemente? Eu é que me esqueci, a produção não esqueceu, não. Mas, Zonatinho, ó, preparamos um videozinho de perfil teu que a gente vai rodar agora, tá? Roda o VT. De toda maneira, essa nega é madeira, essa nega é de vascar. E aí, meu irmãozinho, já tem história, muita história pra contar, né? Curtiu? Muito, tá muito bom. Que show, que show. Bom, gente, eu já vou partir pra primeira pergunta. Eu vou pedir, por gentileza, que o Clemente assuma aí essa... Seja o primeiro a responder ela, mas ela é uma pergunta genérica. Como é que vocês estão vendo esse momento? É claro que nunca se ouviu tanta música como a gente está ouvindo agora. Ao mesmo tempo, o artista brasileiro, principalmente o músico, foi impactado de uma forma absurda com essa pandemia. A gente não tinha como prever. Acho que foi o Fábio Brasil que chegou a comentar. Cara, foi tipo uma queda da bolsa de valores da música. Ou seja, tu tinha uma agenda de shows completa e as coisas começaram a cair de uma hora pra outra. E aí a gente tem essa questão das lives. Acho que a gente pode tirar coisas boas de todo esse momento. Mas, acima de tudo, eu acho que em termos tecnológicos, a gente está vivendo agora o que a gente talvez fosse ver daqui a três, quatro anos. Eu queria, Clemente, que tu fizesse uma primeira análise desse momento. Mas guarda a perguntinha que antes a gente vai rodar o teu VT, tá bom? Tá bom, irmão. Roda o VT do Clemente. Alô, olha só. Hoje eu vou falar sobre essa frustração louca que dá quando a gente abre um canal no YouTube, quando a gente começa a lançar vídeos constantes e nada acontece. E aí eu queria levar os músicos que tocavam comigo em shows pra dentro do estúdio e muitas vezes não dava certo e outras vezes tinha a rejeição absoluta do produtor. Eu sou fã da Billy Ellis, mas por trás de todo artista tem uma equipe incrível pensando em como fazer aquilo chegar do jeito certo ao maior número de pessoas. Que legal, meu velho. Então, deixa eu... Assim, em primeiro lugar, eu acho que a pandemia fez não só os artistas, mas todos os profissionais liberais entenderem que a gente tem que estar na internet, que a gente tem que ter o nosso funil de consumo ativado e que a gente possa vender não só produtos, mas também experiências. E no caso do artista, eu acho que aqui no Brasil, principalmente, isso não existe. Raramente você encontra um artista, o Rubel é um dos poucos, que eu entro no site do Rubel, vejo a tal da camiseta, se eu não comprar, tem um retargeting, eu começo a ver aquela camiseta me seguindo em todos os lugares. Então, ele entendeu isso, muito antes da pandemia, que é importante a gente ter as nossas fichas em vários lugares. Então, eu acho que o marketing digital está aí há muitos anos, a gente vê gurus digitais ganhando muito dinheiro, vendendo cursos de 2 mil reais para 10 mil pessoas. E eu acho que a música tem que entender que a monetização que a gente pensava lá atrás não é mais como funciona hoje em dia. E os artistas têm que se ligar, porque se tem gurus saindo de fórmula do lançamento completamente ignorantes, montando um curso sobre qualquer assunto e ficando... Mas isso, Clemente, desculpa te interromper, mas eu quero aproveitar para fazer um parênteses. Cara, eu acho que isso é algo dessa nova geração, porque tem professor de tudo, com a chave do sucesso para tudo, mas o cara foi quem? Quer dizer, ele quer te ensinar como fazer, mas eu não sei, a gente está num momento... Mas para a gente não importa, entendeu, Mazeron? Na verdade é o seguinte, ali a gente vive em várias bolhas, então vamos supor que o Donatinho segue lá 20 pessoas que ele respeita. Cada um consegue hoje ficar na sua bolha e consumir conteúdo que, graças a Deus, hoje tem democratizado na internet, tipo, em grandes continais. A grande questão é saber aonde você busca o seu conteúdo. No caso do Donatinho, ele é um dos maiores músicos do Brasil, com certeza ele busca no lugar certo. Ele sabe quem é a fonte certa para ele ali, adquirir informação, entender os timbres que estão lançando, entender do que está se falando naquele momento. A grande maioria das pessoas não sabem aonde buscar a informação, tanto que eu acho que a curadoria hoje virou um ativo absurdo. E aí quando você faz o curso do Transforme... da Fórmula de Lançamento, por exemplo, o cara te ensina o seguinte, você pode ser qualquer um, se você criar um curso e anunciar para as pessoas certas, essas pessoas vão começar a te ter como autoridade no assunto e você vai conseguir vender produtos para elas. O que acontece é que, obviamente, isso não é bom, porque tem um monte de gente aprendendo a ficar rico com gente que não tem dinheiro. Tem um monte de gente aprendendo a emagrecer com profissionais que não se formaram em medicina e por aí vai. A gente tem uma leva de autoridades que, na verdade, não são autoridades e gente gastando dinheiro com essas pessoas. Mas o que eu acho que nós, artistas, temos que entender é que existe essa dinâmica que o brasileiro está gastando sim comprando PDF. Então, tem muita gente fazendo um milhão de reais vendendo PDF a R$299. Então, a gente tem o funil de consumo, a gente tem o Hotmart que a gente pode fazer qualquer coisa. E se a gente não entender isso, quando tiver uma próxima pandemia, a gente vai ficar sempre à mercê de ter show ou não ter show. Quando, na verdade, imagina, o que o Donatinho pode estar vendendo online? O que uma banda como o Skank poderia estar vendendo online? E as pessoas não estão ligadas nisso, sabe? Então, eu acho que a gente está muito ainda vivendo como se fosse antigamente, esperando que tenha um show, ainda fazendo música para vender um disco, vendendo um disco para vender um show. E eu acho que as coisas hoje acontecem em silos separados. Não necessariamente o teu Instagram é para vender o teu show. Você pode ganhar dinheiro no Instagram. O início, meio e fim do teu funil pode estar dentro do Instagram. Você pode ter o início, meio e fim de funil no YouTube. Então, eu acho que ali a gente está vivendo um momento onde democratizar a informação e realmente transformar a vida das pessoas é o que tem feito as novas marcas ganharem dinheiro no mundo digital. E eu acho que o artista tem um poder absurdo porque ele já é idolatrado pelas pessoas. E, infelizmente, a classe ainda não olha o funil de consumo digital como uma possibilidade de negócio. Que legal, que legal. Pô, muito importante isso, você está dizendo. Muito interessante. Agora, tu diz o quê? Por exemplo, tu é um cara que vem do mercado, que tu está sempre buscando informação, tu estuda, tu vai atrás de literatura, tu participa de workshops, de cursos e tal, e aí tem o aventureiro. Tu acha que o natural é uma seleção natural que acontece porque é complicado, né? Hoje a pessoa está vendendo gato por lebre, né? Então, gente, eu acho que, em primeiro lugar, o artista tem que entender como que se faz AdWords e Facebook e Ads direito, né? Porque a gente tem como anunciar numa rua de algum país hoje em dia. Então, eu acho que, por exemplo, criação de personas. Outro dia eu estava numa reunião com um empresário famoso, amigo do Schiavo também, não vou citar o nome dele aqui, ele achou que eu estava viajando, eu tinha formado baseado em estar falando de personas. Mas hoje, no mundo digital, eu consigo fazer um ad para falar com um grupo muito específico de pessoas. E na medida que essa audiência vai dando certo, eu começo a criar lookalikes, ou seja, o Facebook, até mesmo o YouTube, etc., vai me achando um milhão de pessoas parecidas com aquelas audiências e você consegue simplesmente escalar. Então, se tem mil pessoas comprando um curso Donatinho, ele vai me achar um milhão de pessoas que possam ser possíveis compradores do mesmo curso. Então, eu acho que a classe artística não entende de ads. Grande parte das agências que prestam serviço para a indústria da música são ruins, entendem muito pouco mesmo. É muito mais relacionamento, é quem você vai bajulando, você arruma a conta e quem está te contratando não sabe o que cobrar, então você consegue induzir as pessoas ao erro. Mas o fato é o seguinte, cara, hoje quem anuncia direito é o novo hit. Se eu consigo botar o meu curso na frente das pessoas certas, eu vou vender. Se algum idiota qualquer anunciar melhor do que eu, ele vai vender mais do que eu. Então, eu acho que os expertise mudaram e o que era antes no rádio, na TV, hoje a gente está falando de sub-nichos, nichos e sub-nichos. Então, por exemplo, gamers, quem conseguir anunciar para gamers e tiver de alguma forma dentro da sua arte e do seu posicionamento pessoal alguma coisa a ver com gamers, se você souber botar a sua arte na frente daquelas pessoas, você vai vender não só música, mas produtos, você vai poder vender experiências, você vai poder vender informação, mas eu acho que a gente está num mundo onde a gente tem que dar primeiro. Então, mudou muito, sabe? Então, até a pessoa comprar o seu disco, você vai ter que impactar e reimpactar ela muitas vezes, de graça. Boa, boa. Alexandre, como é que tu vê tudo isso? Como é que tu consegue, como é que tu traça um panorama desse momento? E queria também botar mais um tempero aí nesse nosso caldo. Eu queria que tu falasse um pouco da alta fonte, do trabalho que vocês têm desenvolvido e até do posicionamento que você, se teve alguma mudança de estratégia ou não com relação a todo esse momento que a gente está vivendo. Legal, primeiro concordo com tudo que o Clemente falou, enfim, melhor impossível, acho que quem gravou deveria seguir essas palavras e continuar, evidentemente, seguindo ele, que traz bastante informação atual, é um cara extremamente curioso, que ralou, conheço o Clemente de muito tempo, enfim, não tenho nada para mudar no que ele falou. Esse momento da pandemia, na verdade, para o caso da alta fonte que trabalha com distribuição de música no mundo inteiro pelo lado do stream, ela só criou uma certa confusão no começo porque as pessoas não sabiam exatamente qual ia ser o impacto no consumo de música através do Spotify, do iTunes, o Apple Music, o Tidal, o Amazon. Teve uma certa queda no começo porque as pessoas escutam muito a música quando estão indo do trabalho para casa, de casa para o trabalho, isso mudou porque as pessoas ficaram em casa e pela divisão da atenção, porque no começo como você não sabia exatamente o que era, as pessoas se ligaram mais no jornalismo, se ligaram mais na rádio para entender aquilo que estava acontecendo e mudar um pouco ou bastante naquele período ali os hábitos de lazer. Foram mais para o lazer junto com a família, dividindo o stream, a televisão, o Netflix, e depois já de um tempo como as pessoas foram ficando um pouco de saco cheio, já sabiam o que era, estavam isoladas, começaram a voltar pelos hábitos delas normais de consumo de entretenimento, voltando a colocar um fonezinho de ouvido para ouvir música ali sozinha no quarto dela ou quando saiu o pouco que podia sair. Bom, essa semana mesmo saíram os dados do mercado americano, o streaming continua crescendo, ainda mais com um percentual maior do que comparado do ano passado, então quer dizer, esse mercado já voltou totalmente à normalidade, inclusive também que ele mede pelo número de assinaturas novas, então quer dizer, ele continua superando também as assinaturas novas do ano passado e no certo momento surge, teve até um número maior de assinaturas, ou seja, mais pessoas aderindo ao serviço premium, mudando do pago e se teve alguma queda foi justamente no serviço de graça, por exemplo, no Spotify da vida ou da Deezer, porque os anunciantes começaram a enxugar o investimento deles, mas isso acabou sendo offsetado pela quantidade de novas pessoas assinando o serviço premium. Evidentemente que, enfim, eu trabalho com artistas a minha vida inteira, tenho vários amigos artistas, a maior, geralmente, fonte de renda desses artistas quando tem o seu público é de shows, e isso evidentemente que acabou. E esse momento, como o Clemente colocou muito bem, acho que está servindo para vários desses artistas buscarem novas formas deles conseguirem ter uma renda. prestaram muita atenção mais no streaming também, mas aí os artistas também ficaram confusos, porque quem estava com o álbum recém-gravado, como sempre, faz um planejamento de lançar um álbum, uma obra nova, ou seu EP novo, conectado com a turnê nova de shows, e aí ficou aquele dilema, como é que eu vou lançar um álbum agora e se eu não vou poder ir para a televisão promover esse álbum, se eu não vou poder ter um show para estar com o meu público, de sujeito com muita confusão, desde o começo o meu feeling foi, olha, entendo isso, se não for para lançar teu álbum agora pós-terga, mas acho que o teu fã vai querer, como está em casa, ter material novo teu, e um exemplo foi o próprio Bacho Estudo Blues, que já estava com o álbum da Canal completamente pronto, que é um álbum incrível, e ele resolveu, não, eu não vou lançar esse álbum agora, porque estava todo planejado junto com a minha nova turnê, mas, como estava em casa, em três dias ele acabou fazendo um EP com oito músicas, que é, acho que não tem crise no Bachanal, quer dizer, não vai ter Bachanal agora, enfim, os artistas descobriram outras soluções criativas nesse sentido, mas dói muito na nossa economia, da nossa indústria, o fato da gente não estar convivendo com os shows. Total, total. Alexandre, queria que tu falasse mais um pouquinho sobre Altafonte, e se vocês realmente mandaram o barco, estavam naquela rota de cruzeiro, tiveram que fazer algum realinhamento justamente por isso. Tu falou que teve um Bach ali nos primeiros meses, mas depois a Corécia voltou com até mais força, né? Fala um pouquinho do Altafonte, por gentileza. Olha, esse Bach, eu vou te dizer que eu trago alguma experiência, assim, com muita humildade, porque, enfim, eu passei muitos anos da minha vida na Sony Music, por gentileza de 10 anos, então, vivi várias crises, inclusive o auge da crise do físico, Da pirataria, depois o digital, aí o digital também sofria pirataria, aí teve nepsia, então, eu adquiri uma certa casca nesses momentos de crise, que é, assim, nunca me desesperar e sempre esperar ter mais informação. Foi o que eu falei, inclusive, para o CEO, o fundador da Altafonte, que é um galego, é um espanhol, Altafonte é uma empresa que vem da Espanha, e ele tomou uma atitude mais, ai, meu Deus, o que a gente vai fazer? Talvez eu vai ter que reduzir investimento, etc. Eu falei assim, não, calma, a gente só vai saber qual é o impacto disso realmente daqui, no mínimo, um mês ou dois meses, que é quando a gente vai ter a informação, né, de qual é o impacto disso. Então, pela minha experiência, apesar de ninguém ter vivido uma experiência de pandemia, claro que nem eu, assim, ninguém aqui viveu, mas, assim, em termos de consumo, de uma coisa que é digital, que não é um produto físico que a pessoa precisa sair na rua para comprar, né, e que já existe um público ali habituado a consumir aquilo, realmente dizer para mim, não, calma, vamos esperar, ver como é que esse negócio vai afetar, o que é isso exatamente. a gente teve essa pequena queda no começo pela mudança do hábito de consumo, mas, assim, o mercado está robusto, né, todo mundo fala a volta da época de ouro, exato, da época fonográfica, e sim, e está chegando perto do auge da indústria que, se não me engano, foi em 92, assim, em termos de bilhões de dólares de música vendido no mundo inteiro. E a música, o negócio da música, ela cresceu, antes você estava muito concentrado realmente nas três majors, na Universal, na Sony e na Warner, e agora você vê que esses selos digitais se proliferaram pelo mundo inteiro. O que era a Altafonte? A Altafonte, ela nasceu como um agregador, um distribuidor digital. Por quê? Um Spotify da vida, por exemplo, ele não tinha como lidar com todos os artistas e empresários subindo música individualmente para o Spotify, além da questão de direitos. de quem é que vai verificar se o artista está com todos os direitos daquele feature que ele teve, de uma colaboração que ele tem o autoral. Então, eles precisavam de alguém no meio que garantia que aquelas músicas e que aqueles artistas iam estar bem distribuídos, não só na questão dos direitos, mas na questão do metadado. O que é o metadado? São as informações que você põe de título da música, do feature, do autor, que não parece nada, dá um problema. Então, virou, as distribuidoras viraram esse middleman que organizaram quem não estava dentro de uma major a subir suas músicas para as plataformas de música, que a gente chama de DSP, que é Digital Service Provider, ou as lojas digitais. Mais uma vez, Spotify, Tidal, Amazon, YouTube Music. e daí a Alta Fonte foi mais tornando, na verdade, um label digital. Quando eu entrei aqui para a Alta Fonte no Brasil, três anos atrás, eu tive a felicidade de logo trazer o Gilberto Gil, que era um artista que eu já tinha assinado quando estava saindo da Sony. O Gil veio com o catálogo dele, é um artista da geração dele, que tem um catálogo próprio de 65 obras, que ele aí conseguiu ter essas obras de volta com um trabalho assim magnífico da Flora. E depois veio o Baco Estudo Blues, veio o Duda Beach, Black Alien, Rincon Sapiencia, Rico de la Sain, o BK, enfim, uma série de artistas. Sensacional. Desde esses artistas icônicos, como o Gil, o Arnaldo Antunes, até essa nova geração que vem Baco, o BK, o Duda Beach, e por aí vai. E a gente se colocou numa posição, logo que eu entrei para o mercado, eu entendi, poxa, eu não quero ser mais um nesse mercado, eu não quero ser uma major, pois eu já trabalhei major todo o tempo da minha vida. Se eu estou com a oportunidade de poder fazer um label, que a gente chama de uma boutique de luxo, e ter uma curadoria dividida 100% com a equipe que trabalha no dia a dia dos artistas, são eles que escolhem que a gente chama os artistas empresários e selos parceiros. A gente se coloca realmente, a gente quer se colocar como extensão do escritório, do artista, do empresário, ajudando ele desde a estratégia de lançamento, de posicionamento, e o nosso grande trabalho é a relação que a gente tem com as lojas digitais, que é uma relação diária. Vamos dizer, a gente virou também um curador para eles. como esse cast da Altafonte ficou muito bem cuidado, os artistas foram indicando artistas para a Altafonte para cuidar desses lançamentos deles, na verdade, eles dão uma licença para a gente durante um tempo determinado de ter o prazer de cuidar das obras deles. A gente não é dono de nada, que não é como uma gravadora que vai lá e quer comprar o tape, que quer botar um contrato 360, ganhar do show do artista, ganhar da camiseta, do boné, etc e tal. Está errado, não está errado, depende do acordo que você assine. Para o artista novo, ele sempre vai pagar esse preço, porque ele vai assinar um contrato com uma média de sete anos que não garante a ele nem um real de investimento em marketing por contrato e eles têm que acreditar que a gravadora vai fazer o trabalho. Mas hoje, eu chamo assim, tenho um amigo em todas, mas o modelo que as médias estão usando é o que eu chamo da incrível máquina de triturar artista. Porque eles estão só preocupados com o market share do Spotify, está no top 100, porque é esse market share que garante a eles ter os grandes acordos de adiantamento e aí o artista virou altamente perecível, é assim, virou bolsa de valores. Se você vai no teu computador, entra no teu browser Spotify, Chartres, que é aberto para todo mundo do mundo, você vai ver que tem uma setinha vermelha para baixo e uma verde para cima que nem ação na bolsa de valores, que é se a tua música está tocando mais ou menos ou está no topo. Pipoca um artista que não está dentro do sistema ali de uma média, já sai todo mundo correndo, pô, vou assinar esse artista. Agora, se o cara some dali rapidamente, ela acabou de assinar 30 caras novos, enfim, como é que ela vai conseguir dar atenção para esse número de artistas gigantescos se ela mal consegue cuidar dos top 10 artistas dela? Então, isso é um... Perfeito. O digital, ele também permitiu... Existe um... o Music Business World, que o Clemente deve conhecer, que virou mais do que a Billboard hoje, que é uma newsletter, é um site de informação sobre o mercado de música do mundo. Se você acompanha esse newsletter todo dia, é impressionante a quantidade de selos novos nos Estados Unidos, na Europa, alguns selos poderosos com investimentos de fundo de capital, comprando catálogo de artistas, que são selos novos, que já estão com valuation de um bilhão de dólares, e isso não é uma major. Ou seja, a coisa boa também é que essa concentração das majors, ela é mais ou menos, mais ou menos hoje, eu diria que 60%, 40%, 60 majors, 40% independente, apesar das majors terem comprado as suas distribuidoras para estarem, oferecer esse tipo de negócio também, mas vão estar sempre ligados a uma média. Mas fora isso, surgiu um bando de empresas de tecnologia ligadas à música. Surgiu um Chartmetric, por exemplo, que te dá dados sobre o consumo de música. Tem cada vez mais serviços, agora tem o Rezo, que vai ser lançado, que é um outro serviço do TikTok, que é o player de música deles, mais aliado ao vídeo, o próprio TikTok, o Reels agora dentro do Instagram, ou seja, todo dia está surgindo também mais uma fonte de receita para a música de uma maneira jamais vista antes. Por isso que, assim, muita gente também considera que a gente ainda está na infância do mercado do streaming com possibilidades de crescimento. Isso torna, evidentemente, que o mercado cada vez mais complexo. os nativos digitais que eu digo, por exemplo, um Black Ocho do Blues tem 23, 24 anos. É um nativo digital. Esse moleque ralou, ele aprendeu a subir a música dele sozinho para o YouTube, ver o que funcionava ou não funcionava. Eles mesmos administram as mídias sociais deles. Eles têm tudo na ponta da mão. Não adianta eu chegar e falar assim, eu vou fazer tua mídia social, eu vou fazer isso e aquilo. Eles já sabem, é uma maravilha. E muitas vezes são artistas que não estão interessados em ter música na rádio, não querem fazer programas de televisão e nem querem fazer imprensa. Porque antes era uma coisa que, toda a gente naquela imprensa é televisão e rádio. Exato. Então tem essa diferença dessa nova geração que é nativo digital, que sabe nadar muito bem com isso. Tem uma galera ligada também ao videogame. Fortnite tem sido um fenômeno em termos de game como veículo de música, desde o Playstation. Então essa galera já é muito conectada, muito ligada para isso. Mas eu acho que o cara que saiu do mercado cinco anos atrás e voltar hoje, ele vai se sentir como se ele tivesse sido congelado, né? Total, total, total. Não vai entender porra nenhuma desse cara. Porra nenhuma. Mas gente, assim, maravilhoso, deixa eu só rodar porque eu vou mandar agora a bola para o Donatinho e eu também queria botar mais uma pimenta aí. Donato, primeira coisa, cara, como é que é essa tua visão desse período? Tu com certeza deve ter sido impactado com relação a essa questão toda de shows, de cancelamentos. Quero saber como é que tu aproveitou esse teu tempo, se compôs coisas novas, produziu coisas novas e mais, cara, a gente tem essa questão da live, né? Que se tu for ver de alguma maneira, né? As lives musicais, a gente tem uma TV aberta só falando de desgraça, de coisa ruim e se nesse momento alguém levou conforto, entretenimento, arte para a população, para a sociedade, foram os músicos, né? E a gente vê que através das lives, talvez tu alcança, talvez não, com certeza tu conseguia alcançar um público que talvez não tivesse oportunidade no teu show e tal, tudo mais, porém a gente tem aquela coisa também que são várias numa, que tu nunca pode entregar de graça aquilo que tu tem que receber por direito, né? E às vezes a minha preocupação é o pessoal se acostumar com essa coisa de live, o músico precisa ser remunerado de alguma maneira. Qual é a tua visão com relação a tudo isso? É um assunto complexo, né? Tipo, eu acho que também todo mundo fala sobre isso o tempo todo, né? Isso aí já virou comum. Eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que live é uma porcaria, cara, tipo, eu acho que não funciona, sacou? Porque, tipo assim, o som é ruim, a imagem é ruim, você pede contribuição financeira, ninguém paga, tipo assim, só quem tem benefício com isso é artista grande, que aí tem o patrocínio de alguém, aí consegue fazer uma live dentro de dinheiro. Agora, partista pequeno não funciona, cara, não funciona. Você faz a live lá, tem o quê? Tipo, cinco, dez pessoas assistindo, tipo assim, entendeu? Às vezes, até artista aqui não é tão pequeno assim, não, até com mais... Meu pai mesmo, por exemplo, foi fazer a live dele, não tinha tanta gente assistindo, eu já não donato, entendeu? Então, assim, isso é complicado, cara, porque eu acho que essa não é a solução, isso aí não funciona pra todo mundo, funciona pra alguns poucos que são grandes, entendeu? Que tem esquema. Agora, o que tinha que ser feito, porque assim, como você falou, na questão da pandemia, eu até vou fazer um... Vou até abrir, ampliar esse leque, não é só os músicos, não, tipo, é quem produz audiovisual, cinema, seriado, tipo assim, as pessoas ficam assistindo. Quando você tá em casa, você vai ler um livro, você vai ouvir música, você vai assistir uma série, um filme, enfim, a arte em geral é que salvou a galera. Mas o problema é que o nosso país não valoriza a cultura, essa é a grande questão, porque se fosse igual lá fora, o que tinha que ser feito? Tinha que subsidiar os artistas, tipo assim, vamos dar tantos reais pra esse cara aqui, em troca ele vai fazer alguma coisa, ah, ele vai ter que gravar um disco, ele vai ter que produzir um filme, ou ele vai ter que... Tá entendendo? Tipo assim, tinha que pagar pras pessoas que trabalham com cultura receberem algum cachê e em troca, a conta a partir da era produzir algum tipo de trabalho, aí não sei como é que seria feito, porque eu não sou a pessoa que tá planejando isso, mas eu acho que essa seria uma solução, tipo, bacana, porque tem muito músico, por exemplo, eu por acaso, eu consegui me salvar, mais ou menos, porque eu sou produtor, eu não sou só músico, então tipo, o que tem me salvado são as trilhas que eu tenho feito, tipo, e alguns arranjos, tudo mais, mas e o cara que é só músico, que não toca mais, que só vive de acompanhar as pessoas pra show e gravação, então, será que você também? A maioria não tá, entendeu? e eu digo assim, é até que é só grande, né, tem muito músico grande que tá meio ferrado, tá complicado isso, não sei. Não, não, total, meu velho, total, e é muito triste, né, porque é toda uma cadeia produtiva, né, que tá aí, abandonada. Agora, Donato, eu queria que tu me respondesse, assim, como é que tu vê tudo isso, os caras ligados aí, como Clemente, como o Esquiavo, né, dando essa aula pra gente, mas assim, eu, cara, que sou aquele cara que ficou, voltou agora, tô congelado, que nem eles falaram, eu fico pensando assim, o artista, ele não precisa de um certo ócio pra compor uma obra-prima, essa coisa assim, o cara tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquele outro, tem que ser um bom músico, tem que estar nas redes sociais, não sei o quê, e parece que a música virou uma coisa que meio que, tu lançou uma música hoje, daqui a 15 dias não vale mais nada, tem que lançar mais uma, não sei o quê, como é que tu vê tudo isso, talvez o resultado dessas obras não seja comprometido, ou não, tô falando uma grande besteira, me diz o que que tu pensa a respeito disso. É, eu acho, você tem toda a razão, mas assim, é porque eu particularmente sou um produtor, tipo, é, talvez diferente de muitos, assim, porque eu sou um cara que eu penso sempre na arte, eu não penso, tipo, em forma de sucesso, tipo, nada do que eu faço, tipo, é pensando, tipo, se tá dentro dos padrões do momento, não sei o quê, eu faço a música pra ela ser boa, do jeito que eu acho que ela tem que ser, tipo, eu acho que é muito mais fácil, porque é o seguinte, imagina, pensa como, chega um artista pra mim, pra produzir trabalho, se ele já chega, tipo, se não, eu quero fazer um som igual, sei lá, a Danita, a Ludmilla, eu quero que você, assim, cara, pra você conseguir competir com uma pessoa dessa, só se você tiver muito dinheiro, porque, tipo assim, tá entendendo, pra você conseguir pagar todo o esquema de divulgação e o jabá pra tocar na rádio e pra ter destaque nos canais, na playlist do Spotify, não sei o quê, se não, cara, tipo, eu sempre falo pros meus artistas, cara, faz aquilo que você acredita, faz a tua verdade, é muito mais fácil você conseguir ganhar dinheiro sem dinheiro, fazendo o que você acredita, do que você tentando copiar a forma de sucesso de alguém que já tá famoso, eu acho. Não, total. Tem até um DVD do Herb Hancock, né, que ele chama uma série de músicos pra fazer com ele, e aí ele chegou o guita e falou, pô, já tenho tudo na mão, já pensei tudo, vou fazer que nem o som daquele cara, pô, quando vocês tocaram junto, ele falou, pô, se eu quisesse que tu fizesse que nem o som do outro, eu não tinha chamado o outro, não tinha te chamado, mas é isso aí. Tem uma história muito boa parecida com isso, aquela gravação do Dinorah, do Ivan Lins, sabe essa história? Dinorah, Dinorah. É, mas você conhece a história dessa gravação? Não. Então, eles chamaram o George Benson pra participar, quem toca a guitarra é o George Benson, porque assim, aí eu não sei quem era o produtor desse disco, mas enfim, aí tá, beleza, o George Benson chegou, montou a guitarra, falou não sei o quê, aí o produtor veio e botou uma partitura na frente dele, ele muito tranquilamente desplugou a guitarra, começou a guardar, aí o pessoal, o George Benson, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu acho que vocês estão equivocados, acho que vocês chamaram a pessoa errada, aí veio o Ivan, não, peraí, peraí, aí rasgou a partitura, falou não, por favor, faz o que você quiser, toca aí. Eu, eu penso assim também, tipo assim, eu, 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 eu quando estou produzindo algum trabalho, eu nunca fico ensinando a pessoa o que ela tem que fazer, eu chamo a pessoa certa pro trabalho certo, se aquela música, eu vou chamar a pessoa que eu sei que vai ter a ver, que vai chegar lá, vai fazer direito, como eu vou ficar ensinando o cara a tocar, entendeu? Imagina. Total. Até porque eu já passei por isso, é muito deselegante, cara, já passei por isso, é horrível, já aconteceu de alguém vir gravar comigo no meu estúdio e sentar no meu piano e me dizer como é que eu tinha que tocar, eu falo assim, mas se você já sabe tocar, por que você me chamou? Eu falei assim, você pode fazer sozinho, você não sente muito. Exato, exato. Bom, mas gente, olha só, eu não sei, Clemente e Alexandre, se vocês querem falar um pouco desse tema, da questão do músico de ter que se dividir em mil hoje, mas é uma realidade, não tem como fugir disso, né? E já vi até pessoas que às vezes tentam terceirizar de alguma maneira e isso acaba se tornando impessoal e não atinge o resultado. O fato é que, como a gente comentou lá no início, nunca se ouviu tanta música como se ouve hoje, mas a maneira como a gente ouve música hoje é totalmente diferente. Antes, as pessoas pensavam num álbum, né? Na realidade, eu acho que as coisas estão voltando ao início, né? Porque no início tu tinha um single, aí tu lançava um EP, depois tu partia para um LP, conforme o crescimento, eu acho que a gente está voltando tudo de novo, né? Ou seja, a gente está voltando à questão do single, do EP, mas a maneira de ouvir música mudou, né? Tu levar um disco para os amigos, ouvir o lado A, depois ouvir o lado B, toda aquela coisa. Hoje, tu está com uma música numa playlist que tu vai estar lá com Lady Gaga, Duda Beat, Bacoixu do Blues, Donatinho, Madonna, e tudo uma atrás da outra, né? E as pessoas estão correndo, estão dançando e tal. Como é que vocês veem tudo isso? Tu pode começar, Primeiro. Pode ser o primeiro? Bom, Mazeron, eu acho o seguinte, eu acho que eu concordo com o Donatinho, eu acho que a gente tem que ter um plano de acordo com as nossas expectativas, né? Então, Alta Fonte está aí mostrando que é possível, sim, reunir uma dezena de artistas que estão ali com personalidade, que não copiam ninguém, Baco, Duda Beat, é uma galera que faz o que quer mesmo e tem um plano para isso e uma expectativa no lugar certo. As coisas podem virar mansuim? Podem, sempre podem, mas eu vejo esses artistas com um olhar muito certeiro para onde querem chegar, sem viagem, sabe? O que eu acho é que é muito difícil você querer ser, por exemplo, uma Ivete Sangalo e não querer entender como o mercado funciona, porque o consumo de música mudou, a audiência mudou. Então, se eu tenho um artista, por exemplo, super, inclusive o Donatinho fez um menino que é muito bom, que é o Arosa, é um cara incrível. ele tem que fazer um trabalho com o Donatinho porque ele quer fazer exatamente o que ele quer fazer. Ele não quer entender o consumo, ele não quer entender para onde aquilo vai, ele até me procurou para a gente bater um papo, são artistas que não querem abrir mão da sua verdade artística. Esse artista tem que estar com o foco certo, plano de marketing ajustado para isso e aí talvez uma alta fonte, se o Esquiavo vir e se encantar, pode ser um bom lugar, mas o que acontece é que a gente vê gente que não quer entender o consumo do mercado e quer ser o Luan Santana. E aí a coisa complica porque é um tiro no pé, porque são games diferentes, sabe? Eu, por exemplo, eu poderia estar hoje buscando ser, por exemplo, funcionário do Esquiavo, ser o gerente artístico ou o cara de marketing da Sony e assim, eu resolvi estar do lado do músico independente. Então hoje eu vivo muito bem de consultoria digital, eu vendo cursos, isso vai logicamente aumentar na medida que meu público for aumentando. Então é assim, é ter coerência. eu falando o que eu falo no meu canal, dificilmente eu vou ser contratado por uma consultoria de um artista grande de uma gravadora porque eu gero um certo desconforto. Sim. Porque eu olho e falo, peraí gente, a gente estava falando muito inclusive há pouco tempo atrás, ah, mas o músico tem que receber sobre a sua arte. Cara, mas a monetização, eu sempre falo, tipo, a pirâmide de consumo, né? Aí tem vários jeitos caretas de explicar. Eu sempre falo que a galera que não sabe quem é você são os estranhos, é a turma que está no foda-se. Essa pessoa não vai nunca pagar para te consumir. Ela talvez não te dê nem atenção, porque a gente está no mercado que a briga é por atenção. Alguém parar para te escutar é tipo assim, comemora pra caralho. Na hora que essa pessoa te dá atenção, você traz ela um pouco para perto, tem todo um estágio aí que falam de education, aí tem gente que, enfim, os marqueteiros dão diversos nomes, que eu falo que é tipo, é a turma que está ali, está meio no foda-se, mas já sabe quem você é, está disposto a ver uma live que você faça, está disposto a dar um like comentar, mas essa pessoa ainda não vai pagar por você, ela não vai pagar mesmo. Até o ponto que essa pessoa começa, você converte ela um pouco, ela começa a ser um fã engajado, até a hora que tem o tal dos superfãs, que é um termo que já até ficou meio batido. Mas o fato é, aonde eu dou e aonde eu cobro? Sabe? Eu estou, pô, eu lancei 257 vlogs em um ano e meio, mais uma penca de entrevista. A gente está falando aí de quase 400 vídeos soltos em um ano e meio. Agora eu consigo vender o curso e com o curso, sei lá, fazer 60 mil, 50 mil. Com o curso, cara, ele está falando de 12 vídeos. Só que é um longo processo onde você vai ter que dar muito mais antes de cobrar. E eu acho que a música não é tão diferente disso. Eu discordo um pouco do Donatinho, que eu não acredito muito em subsídio, mas eu acho que se o Donatinho tivesse 10 cursos, do mais iniciante ao cara mais hypado, um músico fodarasco do Japão, ele poderia estar vivendo de música só de renda passiva, de cursos que alguém vai chegar, vai ver um vídeo dele, a gente vai ter um retargetinho ali ativado, o cara vai receber um e-mail marque de seis e-mails, tudo automatizado e vai ter o curso 1, o cara viu o curso 1, ele vai comprar o 2, o 3, o 4. Clemente, desculpa te interromper. É assim, eu concordei com quase tudo que você falou assim, só que isso que você falou agora, eu acho que isso funciona para alguns artistas. Eu, por exemplo, eu não sei dar aula, eu não tenho zero didática, eu não gosto de ensinar, não é a parada que funciona para mim, então esse não é o caminho para mim, eu acho que isso funciona para alguns, mas não para todos. Mas posso dizer uma coisa, eu sou o cara que fala mais palavrão e absurdo falando sobre marketing. Cara, a informação é a mesma, Donatinho, talvez você não saiba dar aula, mas você para mim é um gênio, então mesmo assim, não é bajulação não, você não precisa dar aula, você pode simplesmente compartilhar o momento que você está tocando, a hora que você faz um timbre, o teu olhar para mim. Os arranjos, todas as músicas que ele tocou, isso tem um valor, cara, que não é falar oi gente, tudo bom então, marketing digital, funil de consumo, eu toco o foda-se, é o meu jeito de dizer para as pessoas sobre esse assunto, então eu acho que hoje, cara, a gente tem uma capacidade de monetização, eu tenho um amigo meu que lançou um curso agora, mais um curso de poker que vendeu 2.200 cursos a mil reais, é um anônimo, é um cara que não tem mais do que 10 mil fãs, olha o dinheiro que ele faz com 12, 10, 20 vídeos no Hotmart, então eu acho que tem um mundo digital para a gente, que eu acho que o artista tem que entender que não é ficar resmungando, se o Spotify está pagando bem, o Spotify deu para a gente audiência, o YouTube, que a gente está no mundo de ferramentas de busca, a pessoa vai ali, como tocar um synth, se o Donatinho estiver nessa busca, é uma chance que você tem de ganhar dinheiro, como programar uma coisa, se você estiver nessa busca, é mais uma chance que você tem de ganhar dinheiro, e os artistas estão muito ainda contando que alguém vai lá e bote Donatinho, mas quando o cara bota Donatinho, esse já é um fã convertido teu, ele já te conhece, ele inclusive pode já ter comprado alguma coisa sua, então eu acho que esse assunto é muito longo, mas eu acho que a gente nunca viveu um mundo tão generoso em termos de tecnologia, essas empresas ganham dinheiro dando as coisas para os outros, o Spotify, eu se fosse o Daniel Ek, eu falaria assim, bom, vocês querem melhorar o pagamento? ok, não te boto mais em nenhum playlist te indicando para alguém, porque tem artista que tem 5 mil ouvintes mensais, que na verdade só tem aqueles 5 mil ouvintes mensais que o cara vai ouvir Línica, e aí na 25ª música da rádio Línica vai ter aquele cara, então na verdade não é nem um fã que ele tem, ele é simplesmente, o algoritmo está indicando aquele artista para artistas similares a outros artistas, da mesma forma que às vezes eu estou em casa e vende um curso meu, foi um cara que o YouTube mostrou um vídeo meu, porque o cara viu um outro vídeo, e de repente eu tenho um fã, então eu acho que a gente está num mundo onde é possível do teu estúdio a gente ganhar dinheiro, onde é possível um artista como o Rubel viver muito bem da música dele, o teu pai por exemplo, que para mim é um dos caras mais geniais que existem no mundo hoje, porra, ele bem pensado, e eu estou falando do marketing digital como um todo, pensamento de funil, teu pai podia estar ganhando muita grana parado em casa vendo TV, porque isso existe, não é lenda, tem gurus digitais idiotas, completamente idiotas, fazendo 2, 3 milhões por ano, 4 milhões, 5 milhões, vendendo curso de como qualquer coisa, então eu acho que a gente tem que entender esse novo ambiente de consumo, aonde a música não é mais tão diferente do cara que vende um curso de como enriquecer em 7 dias, qualquer idiotice dessas que vende muito, eu acho que a gente tem que começar a olhar e falar assim, peraí, não é mais o mesmo dinheiro, ele não vem do mesmo, não é da mesma forma que a gente vai fazer dinheiro, mudou tudo, o cara. Total, não, total Clemente, mas assim, tu faz a leitura e coloca esse ponto de vista perante um prisma, eu acho que tem todo um outro lado da discussão que é realmente como o artista se sente em torno de tudo isso e na realidade também é o seguinte, todas as plataformas elas não criam nada, elas estão ali divulgando, é um algoritmo, é outra coisa que às vezes as pessoas comentam também, porque antigamente tu chegava e tu sentava ali com o diretor artístico de uma rádio e tal, vendia o teu projeto, hoje em dia tu é número, não tem mais essa ligação pessoal e eu não estou dizendo que seja ruim, é só uma realidade. Alexandre, como é que... Eu posso fazer só mais uma observação? O Mazeron, posso fazer só mais uma observação? Claro, claro. Gente, eu vejo, por exemplo, o Jorge Versilo outro dia me ligou e falou assim, temos que criar o YouTube nacional, eu falei, Jorge, você está maluco, completamente louco, porque assim, se qualquer artista brasileiro abrir um canal no YouTube, não é com AdSense, gente, que você vai ganhar grana, é anunciando produtos no teu canal, é falando sobre marcas, é o seu canal ser patrocinado pela Citroën, pela Volvo, pela Mercedes, pelo, sei lá, Doritos, as pessoas estão olhando para o lado errado, o dinheiro só mudou de lugar e hoje, velho, pô, o Esquiava assinava contratos aí até outro dia de 8%, cara, sabe? Depois de deduzir todos os impostos, a gente está falando que você pode falar da Coca ganhar 500 mil se for um Caetano Veloso. Aí a gente vai ter o Anderson Nunes andando de avião particular e aí você vê o Jorge Versilho dizendo que na internet não dá para ganhar dinheiro, eu acho que o mundo não está mais fazendo o menor sentido, gente. Sim. Alexandre, como é que tu vê tudo isso? Essa questão até que eu tinha comentado, tu que, né, uma carreira longa aí, principalmente tanto tempo à frente da Sony Music, agora no Alta Fidelidade, sempre trabalhando muito de perto com o artista, essa questão do ócio para compor, para produzir algo relevante, isso é balela, é ditado, tem certa relevância e como é que essa coisa de hoje, cada vez mais, o artista ser multifacetado, né, que isso é uma obrigatoriedade, é uma necessidade para estar vivo nos dias de hoje. Bem, vamos lá, acho que o processo criativo de cada artista é bastante particular e único, né, assim, não sei, tem sempre a questão das melhores, grandes músicas saírem de um sofrimento, de amor, né, quando você continua sendo assim até hoje, eu acho que, né, quando você está com aqueles sofrimentos, acabam sendo boas composições, mas eu acho que o digital também trouxe uma coisa muito interessante, né, Clemente, assim, com essa proliferação de features, né, eu vejo que os artistas que eu trabalho que são jovens, cara, eles estão trampando pra caramba, eles se juntam com outros compositores, com músicos, e estão se encontrando para gravar toda hora, e estão em casa, hoje um estúdio não custa nada, ele tem um Mac ali, um estúdiozinho em casa, então acho que esse processo de composição, ele mudou muito, agora esses artistas jovens, assim, eles compõem todo dia, cara, eles estão fazendo música todo dia, é um trecho, tá trocando um beat com o outro pelo WhatsApp, isso mudou muito dinâmico, né, é um processo muito particular, mas eu não sei, acompanhando os artistas de nova geração, eu acho que ficou muito mais rápido, ele vai fazendo a letra ali no notes do celular, chega no estúdio, já tá cantando ali, o cara pega a casa dele aos pés dos beatmakers ali a semana inteira, com a equipe de vídeo dele, porque também já não custa uma fortuna com o celular, esses caras, assim, esses artistas, eles estão mudando, né, eles estão ficando autosuficientes, eles entenderam também a importância da imagem, né, a luz da imagem, antes as artistas queriam fazer videoclipe de 500 mil, de 600 mil, essa galera faz um videoclipe em casa com uma boa ideia, né, mudou muito, agora, claro, que se sobressair nesse mundo hoje, de também um monte de artista jovem proliferando a sessão dos mesmos canais, né, botando um vídeo no YouTube ou subindo sua música pra um Spotify, pra Apple, Tidal, Amazon, o que seja, Deezer, é, como é que você se sobressai, né, como é que, né, Clemente, a gente deve escutar a história, como é que você se sobressai no meio desse barulho, Clemente já tá ensinando muita coisa, targeting, dissense, funil, quer dizer, tem muita coisa, a única coisa que eu digo que não mudou quando aparece um artista novo aqui pra mim do zero, porque aqui na Alta Fonte também praticamente não pega ninguém que esteja começando, porque é difícil chamar atenção quando você tá do zero, tem que fazer o dever de casa, né, Clemente, o cara já tem que ter botado uns videozinhos no YouTube, tem que ter um número, ele já tem que ter agitado algum número no Instagram dele, mídia social, ele tem que fazer o dever de casa, não tem atalho, não tem atalho fácil, né, assim, eu quero te dar uma pergunta, desculpa te interromper, foi mal, não, eu acho legal que você tá falando assim, mas isso, será que isso funciona pra artistas mais velhos, por exemplo, porque tipo assim, talvez, claro que isso aí pra artistas mais novos, talvez da minha idade ou mais novos que eu, funcione muito bem, mas partistas como meu pai, como Menescal, como Carlos Lira, como uma série de outras pessoas, tipo assim, o público deles é mais velho, tipo, será que funciona da mesma forma, você acha? que é tão... Eu tô vendo que artistas... Eu também, difícil mensurar. Vamos dizer assim, artistas mais maduros, né, o que eles estão fazendo? Eles buscaram ajuda pra ingressar nesse universo, quer dizer, eles têm alguém que tá fazendo a mídia social deles, tem alguém que tá pensando como é que eu faço um AdSense, tudo isso que o Clemente tá falando, eles estão buscando ajuda. Claro que com um artista mais velho, é muito difícil pra ele fazer um Instagram e a primeira pessoa quer ver. O cara chega lá e fala, olha, eu aqui gravando essa música, a gente não tem essa desenvolvedura. Com certeza. Tem um desafio, né? Mas, olha só, o público deles, sim, hoje o Clemente tá no digital, o público deles, sim, hoje já tem o Spotify. O próprio Alexa do Amazon, pra um público ainda mais velho, daqui a pouco vai ser cada vez mais popular, mas ele que não sabe mexer no celular direito, eu acho um saco, mas pra ele vai ser muito fácil chegar em casa e falar, Alexa, toca Roberto Carlos, toca João Donato, entendeu? Não, e no caso, ah, desculpa, eu acho que é algo. Não, vai lá, Clemente, mas claro que eles têm um desafio, sim, eles têm um desafio de se atualizar. Pra eles é muito difícil também gerar conteúdo visual, Botar um artista desse, ah, eu vou fazer um videoclipe, ah, eu vou estar ridículo, eu nunca fiz nada na minha vida. Mas, o mundo mudou, o público deles também, o público dele, o público desses artistas, ele tá mudando também. Mas ele... Matinho, uma coisa, só pra não perder o raciocínio, que são esquiavos, eu acho que fazendo um input no esquiavo, que ele tá falando de uma parada perfeita. O teu pai, eu sou muito fã do João Donato, e aí tem todo o trabalho dele instrumental também, né? Eu acho, cara, que a gente tem que entender hoje que, eu falo de timeless, né? Mas é um pouco assim, não importa a tua idade, se você for ouvir um dia alguma coisa, de repente o novo pra você pode ser James Taylor. Tô falando no Spotify, né? Você vai no Daily Mix porque eu ouvi alguma coisa nova, o algoritmo pode identificar que teu pai tem a ver e de repente um adolescente da Alemanha que ouve música eletrônica pode estar ouvindo teu pai. E aí é o seguinte, se teu pai lança, por exemplo, a gente tá falando de um disco nos moldes, como a gente fazia antes, que tinha que ir pro estúdio e gastar um dinheiro. Se teu pai for pra ir e gravar 50 tracks, que podem ser de um minuto, e ele tá lançando isso semanalmente, ou mensalmente, ou quinzenalmente, a gente tá dizendo aí que a cada um, dois meses, essas pessoas que possivelmente vão gostar do teu pai ou que tiveram alguma interação dentro do Spotify e que sugere pro algoritmo que aquela pessoa possa gostar do teu pai, são várias possibilidades que essa pessoa tem de receber um e-mail com a nova faixa do teu pai ou a música aparecer no Discover Weekly dessa pessoa. Então, mudou o game e eu acho que o teu pai, no caso, eu acho que é mais difícil, por exemplo, pra um cara como Roberto Carlos, porque aquilo tem muito espaço de tempo específico. Mas o teu pai, Ivan Lins, Marcos Valha, essa galera, principalmente a internacional, porque qualquer língua gosta disso, todo mundo pode gostar do teu pai, e se ele não lança um disco a cada dois anos, cara, ele passa a estar num breu ali e eu tô falando sobre ferramentas de sugestão. Você passa a estar num lugar nenhum, entende? Quando você poderia estar sempre passando na frente das pessoas que possivelmente vão gostar de você. Clemente, gente, Donato, só um pouquinho, desculpa a gente interromper vocês, o papo tá maravilhoso, só que o tempo tá voando e a gente tem que dar uma paradinha pro nosso momento merchan. Merchanais. A gente, é, temos que pagar os boletos, então, gente, queria dar um toque aqui pra vocês, agradecer muito o pessoal da Soul Bamba, o pessoal da Soul Bamba tá sempre junto com a gente, sempre quando o Music tem uma ideia, alguma coisa do tipo, eles sempre estão juntos, patrocinando. O pessoal da Soul Bamba tem uma coleção maravilhosa de camisetas, essa aqui em homenagem ao samba, então depois a nossa produção vai pegar aí com vocês o tamanho de vocês e o pessoal da Soul Bamba vai enviar uma pra cada um de vocês, tem vários modelos e outras, é, e outras estampas, e aí vocês veem que fica mais bacana. E, gente, dando prosseguimento, a gente também queria agradecer muito ao pessoal da Patriane, que tá junto com a gente, também sempre apoiando as loucuras e as ideias do Music. A construtora Patriane é a nova apoiadora do Music Online, dedicada a criar prédios de médio e alto padrão com diferenciais inovadores que se destacam no mercado imobiliário, já venceu por quatro vezes o Oscar da Construção Civil Brasileira. Vamos dar uma assistida no videozinho da Patriane. Roda o VT! Quer morar num prédio moderno e inovador com o que há de melhor em qualidade e conforto? Conheça a construtora Patriane e descubra um novo prazer em morar. A Patriane se preocupa com cada detalhe pra oferecer a seus clientes um apartamento repleto de diferenciais e modernidade. Vaga pra carro elétrico e ar-condicionado nos quartos e sala são itens de série no Patriane. Sucesso no ABC e interior, a Patriane está cada vez mais perto de você. Você merece morar no Patriane. Então é isso, gente. Queria agradecer muito o pessoal da Patriane por estar junto com a gente aqui e pensou em Patriane, pensou em qualidade. Fechou? Galera, olha só, vamos ter que dar uma corrida. Donato, eu não sei só se tu queria terminar a tua questão que tu tinha ali ou se... Eu ia fazer um adendo sobre o que o Clemente falou. Eu achei super pertinente o que ele falou, acho que tem tudo a ver. Mas eu realmente eu discordo um pouco dessa visão pra um artista como, por exemplo, pro meu pai ou até pra mim mesmo porque eu não consigo ver utilizar o mesmo pensamento de artistas do mainstream pra artistas como eu ou como o Donato, por exemplo, ou como uma série de outras pessoas porque assim, não dá pra gerar tanta música a cada momento porque música boa não é feita desse jeito, ela é feita no tempo normal que ela demora pra acontecer. Então assim, talvez realmente a minha intenção nunca foi ser um artista mainstream. Mas por outro lado, meu disco foi o mais vendido no Japão em 2018. Eu ganhei dois primos da música de melhor disco. Tipo assim, eu tô satisfeito com isso, tá tudo certo, não preciso ter milhões de seguidores no Instagram no YouTube. A questão é que tem que ir a um outro jeito porque eu não sei se... Eu acho legal, é super legal isso que o Clemente falou e que o Esquerra também. Mas acho que talvez não serve pra todo mundo, é só essa questão. Com certeza não serve pra todo mundo, cara. Mas eu acho que você tá certinho, acho que é super bem colocado, mas acho que talvez isso funcione mais pra artistas mais novos ou de repente pessoas que, sei lá, tem outra... Como você falou no caso do Arosa. O Arosa produziu comigo, eu fiz a produção do disco dele, eu coloquei ele no Japão e o disco dele vendeu, sei lá, vendeu mil cópias em um dia, tipo, lá no Japão, entendeu? Então assim, eu acho que depende do seu objetivo, você não acha? Realmente. Depende do que você quer. Não existe regra, o Esquiavo sabe muito bem disso. O que eu tô falando aqui são conceitos, eu acho, principalmente falando sobre algoritmo, sobre ferramentas de busca. A gente vive num mundo que o cara hoje nem bota mais facebook.com, ele bota face na ferramenta do Google e o Google leva ele pro Facebook. Então, eu acho que a gente tem que entender como que a gente entra na frente da busca das pessoas. E tem uma outra coisa, o Gary V fala muito sobre pilar, que é a reutilização de um conteúdo. Então, por exemplo, o teu pai talvez não tenha mais tesão de entrar no estúdio todo dia, mas talvez você possa lançar vários remixes, vários rearranjos de coisas dele que são incríveis, com vários filmes em um monte de lugar do mundo, porque isso tem um poder enorme. E a outra coisa que eu acho que o Esquiavo poderia falar melhor, muita gente ouve música de forma passiva. Então, você tem empresas que tocam Spotify e deixam aquilo o dia inteiro, a gente tem lojas, a Casa das Pessoas tá cada vez mais com um playlist que rola o dia inteiro. Então, às vezes, cara, em algum ponto, e a gente fala isso em música, mas também em marketing de conteúdo, cara, antes eu acho que era muito mais qualidade e quantidade, hoje a gente tem que ter quantidade, é óbvio que a gente tem que ter qualidade também, mas quem tá no Instagram 50 vezes por dia tem vantagem sobre alguém que tem uma postagem por dia, porque o adolescente americano tá 70 vezes no Instagram por dia, então é matemática, então, e artistas pequenos que tão fazendo música o tempo inteiro, o Rubel é um desses, o próprio Silva teve um momento muito ativo, tem vários artistas hoje que entenderam um pouco, porque senão, cara, a gente vai acabar virando as grandes companhias de TV que não entenderam o YouTube e quando a gente viu foram os amadores que criaram o YouTube, o conteúdo gerado pelo usuário que fez o YouTube virar e não o conteúdo das gravadoras, dos estúdios de cinema, porque as pessoas estão consumindo música e conteúdo em geral de forma muito diferente, né? Sim, sim. Buenas, galera, vamos ter que correr aqui porque a gente tá a poucos minutinhos do final do programa e a gente tem muita coisa pra falar ainda. Esquiavo, quando a gente falou que a gente ia fazer o programa aqui e anunciou os convidados, a gente também sugeriu pras pessoas mandarem perguntas e tem uma pergunta aqui de um grande cara que eu tenho certeza que tu vai curtir, ele separou uma perguntinha pra ti, vamos dar uma olhada? Vamos lá! Roda a pergunta pro Esquiavo. Fala pessoal do Music Box Brasil, fala Alexandre Esquiavo, meu amigo querido, a pergunta que eu tenho pra você é a seguinte, o que você acha que vai acontecer com as plataformas de streaming de música nos próximos cinco anos no Brasil? Como é que vai ficar essa coisa toda dessas plataformas no Brasil? Grande, Rick Bonadio, pô, pergunta show, hein? Como é que tu vê tudo isso, Alexandre? Rick, se eu soubesse dessa pergunta, eu jamais falaria nesse programa, eu venderia ela. Donatino ia ter mais problema, Clemente, eu acho que a gente consegue todo mundo gastando dinheiro. Eu acho que a gente tá vendo as tendências, né? Eu posso falar o que a gente tem visto, quer dizer, elas estão cada vez mais diversificando, o tempo de podcast, que é uma coisa relativamente nova, tem aumentado, tem aumentado muito o interesse do público, cresce muito o podcast, esse é um outro, mais um desafio, né, Clemente, para os artistas, assim, ah, como é que eu entro nesse mundo do podcast? Na verdade, Natinho, o que a gente tava falando é isso, assim, se antes, vamos tentar resumir, o artista tentava chegar com o disco dele na loja pra ser distribuído e pra ele aparecer, ele fazia rádio, televisão, imprensa. O problema é que tudo isso mudou, é assim, como é que você aparece pro público hoje que tem uma gama de informação, de forma de entretenimento, numa vida cada vez mais complexa, como é que você consegue soltar os olhos dele, né, aí que tá o grande desafio, as ferramentas estão aí, elas não vão mudar, elas estão mudando o tempo todo, estão ficando cada vez mais complexas e é isso, não tem uma solução fácil, é, você vai ter que encontrar esses mesmos caminhos, mesmo não querendo ser popular, mas pra encontrar o teu público, mesmo que ele seja nichado. Agora, fora isso, as plataformas, a gente tá vendo a questão do podcast, as plataformas estão trazendo monetização, formas de monetização direta pros artistas, seja através da venda de um merchandising, seja através de uma live que ele só tá batendo um papo, olha, eu, Donatinho, aqui, hoje eu vou falar sobre a minha carreira, a história do meu pai, e aí tem gente que vai entrar ali, ele vai querer que o comentário dele esteja no topo e ele vai pagar um real, dois reais pelaquilo, isso pode parecer antes horroroso pra um artista, né, uma pessoa, mas a galera tá acostumada a isso, né, são novas formas de monetização que isso vem da coisa do game também, de comprar skins, então, você vai fazer, ah, cara, o público mais velho, o cara nunca vai comprar um skin, não sei, né, a gente vai formar esse público, porque esse público aprendeu a comprar pela Amazon também, esse público aprendeu a escutar música pelo Spotify, tem muito da questão de educar esse público, né, exato, até eu acho que as formas de música, elas, não é que elas são passivas, até as que você falou, isso não é passiva, muito delas tem campanhas para artistas novos, acho que todas elas agora tem, o YouTube tem um programa Foundry, a Spotify tem Radar, Tidal tem seu programa, ou seja, elas investem sim em alguns artistas novos para que eles apareçam nesse mercado, eles dão cursos, eles fazem encontros, enfim, também estão movimentando o mercado, mas elas têm esse desafio, quer dizer, dizem, a Spotify também vai lançar uma linha de hardware, de tocador, de smart speaker, enfim, elas estão o tempo todo se desenvolvendo também, até mesmo na questão de vídeo, de programas próprios, enfim, só que a tecnologia está trazendo cada vez mais novas funções, a realidade virtual, essa semana mesmo ia começar uma série do Facebook falando cada vez mais sobre a realidade virtual na música, eu antes, em brincadeira na Sony, eu pensava o seguinte, pô, não dá mais para fazer, o que a gente vai fazer na música DVD, eu falei, pô, é que nem Guerra nas Estrelas, o dia que o cara enviantar que a banda apareça tocando no meio da minha sala, com puta som, sem um óculos, eu ver esse cara aqui tocando 3D, isso vai ser revolucionário, isso já está acontecendo. Mas gente, desculpa, já é, desculpa, desculpa, eu vou botar o Donatinho ali, caralho, Donatinho ali, Polograma, 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 gente, olha só, você não está tocando ao vivo, você não está tocando ao vivo, é um novo DVD, só que cada vez que eu vou dar aquela tocada naquele aparelho teu na minha casa, eu estou te pagando teu direito autoral, teu direito artístico. Gente, Alexandre, vou ter que correr, gente, desculpa, que a gente está a nove minutos, então vou pedir até um pouquinho do poder de síntese de vocês. Donato, também temos uma pergunta que foi separada para ti, mas antes, eu quero te fazer duas, rapidinho. Primeiro, se tu te lembra dessa, essa roupa aí é tua ou é da produção? É, a roupa aí é sua, essa roupa eu acho que é da produção, eu acho que é da produção, eu acho que é da produção. Porra, deixava o convidado super, nossa, a roupa bonita é da produção, não é? Oi, então, 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 vamos rolar a pergunta que foi feita para o Donato, roda o VT. Fala, Zonzinho, lembra de quando a gente morava no Barra Palace, nos, há uns 30 anos atrás, só eu e você? Conta alguma coisa daquela época para a gente aí. Ah, foi muito divertido, cara, foi muito legal, pô, é, caramba. Donatinho, eu vou te pedir, vou te pedir um poder de síntese aí, e depois também... um resuminho. Foi muito legal, porque a gente tinha como vizinho, tinha Maia, tinha como vizinho o Arnaldo do Solteiro, e tinha como vizinho o Lorde K, e tipo assim, cara, foi muito bacana, e foi quando, foi quando o Donato resolveu, o Lorde K era um roqueiro das antigas, ele tinha um teclado, bem aqueles bem toscos assim, que tem bateria eletrônica, sabe, e aí eu fui, ele estava vendendo, eu falei, Donato, compra o teclado, compra o teclado, foi ali que eu comecei a aprender, porque ele comprou o teclado, a gente ficava lá brincando, e eu comecei a identificar com essa coisa mais eletrônica, e tal, eu ensinei, que o teclado tinha uma função de gravar, eu ensinei ele a gravar no teclado, ele gravava em cinco pistas, tinha, tipo assim, bateria baixa, a piano, que foda, que foda, Donato gravou um disco inteiro disso aí, só com essas bases desse teclado, bom pra caralho, muito bom. Pô, que legal, que legal, e cara, tu te lembra quando a gente na domingueira, saia do ensaio, ia pra um lugar lá no Leblon, centro comercial, comer uma feijoada lá com teu pai, qual era o nome daquele lugar, tu te lembra? A Cadeira da Cachaça, do Natalão. Porra, sensacional, sensacional. Clemente, nós também temos um convidado, que separou uma pergunta pra ti, vamos dar uma olhada em quem é? Ota porra. Roda o VT. Oi galera, tudo bem? Então, o que eu tava pensando aqui, eu acho que assim, a gente teve momentos de discos, de tantos discos que a gente gravou assim, eu acho que, não sei, 80% da música popular brasileira, praticamente assim, mas esse é que me marcou muito, uma vez que o Clemente quis, cara, quis, é, escolher um disco, vamos gravar um disco, vamos pegar o dinheiro desse disco, vamos pra Nova York, vamos pra Disney, assim, foi uma coisa muito marcante, assim, da minha história, assim, um sonho, assim, que eu sempre tive, e a gente pegou um disco pra fazer essa viagem, assim, isso foi muito legal, uma ideia que o Clemente teve, que eu nunca vejo acontecer isso, assim, não é muito comum, né, o produtor ter essa ideia, assim, tipo, ah, vou pegar o meu núcleo, né, que a gente acabou fazendo um núcleo, assim, e vamos aproveitar esse dinheiro aqui, nesse disco, vamos escolher um disco pra gente fazer uma viagem, aí a gente pegou, eu, o Gabriel, o Clemente, acho que o Paulo também é ela, que eu trabalhava com a gente na época, o Clemente falou, vamos fazer isso, vamos pegar um disco, vamos fazer uma viagem pro Disney, vamos passar umas férias, a gente, pô, foi muito especial isso, assim, foi bem marcante também, vida, assim, e, eu tô pensando aqui, mais uma outra situação, isso é bem bacana, que teve, ah, tanta história, né, mas, eu acho que, essa já, já tenho que falar, assim, é bem interessante, tá, beijo, music box, beijo, 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 e é isso. Caramba! Cadê a pergunta? Esse é nosso irmão, mas é completamente, completamente louco, ele usa tudo pra tocar bateria, cara. Toma cinco minutinhos, dois minutinhos pra te responder essa pergunta, pode ser? Três minutinhos. Ô, Mazeron, eu acho que, eu vou falar, assim, eu preciso falar uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que isso tem que ser falado, assim, eu, por exemplo, no meu estúdio, eu hoje cobro caro pra produzir, Donato, e faço pouco, hoje eu tô aqui fazendo disco, inclusive, de um empresário que tá aqui em São Paulo comigo, eu acho que a gente tem que pagar melhor a nossa cadeia produtiva, sabe? O meu sócio, o Renato Walsher, ele ganha a mesma coisa na Marina Lima há 22 anos, 22 anos é o mesmo dinheiro, que não é mais o mesmo dinheiro, obviamente. Antes a gente mixava um disco, e comprava um par de Genelec, hoje eu mixo um disco, e sei lá o que que eu compro com isso. Então, a Buddy Tech custava 79 reais, quando a Marina pagava 2,200 por Renato, hoje a Buddy Tech custa 7,99, e se a gente for pegar qualquer indexador, a gente vai descobrir que os nossos mestres pagam as suas equipes de maneira nebulosa, e a gente não pode mais aplaudir isso, entendeu? Porque quando uma pandemia vem em um mês, toda uma classe não tem dinheiro, é porque essa classe artística tá muito verticalizada, eles não remuneram. Então, assim, quando eu pego os meus músicos e boto sushi no estúdio, e quando eu vou e pago mil reais pro cara gravar uma faixa, eu me sinto de alguma forma devolvendo um pouco pra quem trabalha comigo, e você vê hoje a gravadora pagando 300 reais pro músico. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, talvez essa seja a grande mudança que a gente como segmento, como cadeia produtiva, a gente tem que exigir que um cara que ganha 300 mil de cachê, 200 mil, remunere a sua cadeia produtiva de uma maneira minimamente justa, ou pelo menos que o dinheiro seja atualizado, porque não dá mais, cara, não dá mais. Meus amigos estão sem dinheiro, sem comer, voltando pra casa dos pais, e eu tô falando de artistas como Lenine, Marise e o caralho, a grande maioria das pessoas, você vê um dado, o cara tá sem dinheiro pra pagar o condomínio. Então, assim, não dá mais pra gente viver o que a gente tá vivendo. A grande parte dos grandes artistas não ligaram pras suas equipes, pra não ter que ligar e alguém pedir dinheiro. Então, assim, tá foda. E eu, graças a Deus, cara, nasci numa outra situação financeira, de família desde novo, não passei fome, mas eu sou um privilegiado, e graças a Deus a minha carreira também tá andando, e ela é no digital, então eu posso me dar o luxo de estar aqui, trabalhando, fazendo o que eu gosto, podendo escolher o que eu faço. Mas, cara, se os músicos não conseguem ir lá e falar, ô Gil, que porra é essa de eu ir fazer um DVD na casa do caralho, e ficar de quarentena 14 dias, e você não me pagar? Eu vou falar, porque se a gente não falar, os meus amigos não vão poder mais ser músicos, vão ter que começar a trabalhar em supermercado, entendeu? Clemente, Clemente, e fora isso, tem a parte técnica, o pessoal do... A Graxa, né? Não, o dinheiro de som, o roxo, o carregador, a carreira, toda essa cadeia produtiva que ganha a mesma coisa há 25 anos, cara. Exatamente. Exato. Gente, Clemente, que cara, parabéns, mandou recado, tinha que ser falado isso mesmo, tem toda uma cadeia produtiva, tem pessoal da Graxa, tem os holds técnicos, isso envolve muita, muita gente, muitas famílias. Gente, a gente está dois minutinhos do final, eu queria dar 30 segundos para cada um de vocês se despedirem, o programa foi muito bom, é muito assunto, voou, eu queria até estender o convite aqui para a gente, de repente, fazer uma nova rodada, nós aqui, porque tem muita coisa para falar. Alexandre, obrigado demais, obrigado por ter topado o convite, obrigado por ter enriquecido tanto o programa, e queria que tu deixasse aí o teu recado final para a nossa galera. Obrigado a você e a tua equipe, cara, foi um prazer aqui estar com o Lanatinho, quero bater mais papo com você, Clemente também, achei que deu uma liga ótima, eu faria mais um programa, tranquilamente, super me diverti, obrigado a todos, e até a próxima. Pô, Alexandre, obrigado demais pela gentileza, pela generosidade, pela quantidade de conteúdo, e de informações importantes que vocês passaram agora para o nosso telespectador. Clemente, 30 segundinhos, dá o teu recado final, e já deixo aqui o meu agradecimento, obrigado por tudo, e quanta informação bacana, irmão. Mazeron, conte comigo sempre, aliás, é um prazer estar aqui, o Esquiava é um cara, ele sabe que eu admiro ele muito, é um cara que estava olhando para frente, a gente encontrou uma vez no posto de gasolina, batemos um papo assim, aleatório, e eu vi que o cara estava olhando lá para frente, o Lanatinho tem que se conhecer melhor, eu queria dizer para todo mundo que estamos vivendo o melhor mercado, que já existiu para o Música Independente, apenas isso, pesquisem, estudem, porque hoje tem muito mais chances do que antigamente, posso garantir isso para vocês. É isso, muito obrigado mais uma vez, querido. Boa, eu que agradeço. Meu irmão querido, morrendo de saudade de fazer um som contigo, mas pelo menos te ver, te dar um abraço, sei que há pouco tempo tu esteve no Rio aqui, mas essa loucura de pandemia, a gente não pôde se ver, obrigado por ter topado o convite, e deixo o teu recado aí para os teus fãs, e para os nossos telespectadores. Pô, Mazera, eu que agradeço, muito bom estar com você aqui, mesmo que dessa forma virtual, mas bom estar com você de novo, e pô, queria agradecer também os que abram, o Gustavo e o Clemente, pô, que grande aula aí que eu tive com vocês hoje, obrigado aí, muito legal esse papo, e quem sabe a gente vai mantendo contato para trocar mais ideia aí. Boa, sensacional, sensacional. Gente, vocês são demais, muito obrigado, e galera, esse é o Music Online, o único programa 360 da TV brasileira, então deixe os seus comentários, seja na nossa página no Facebook, seja no nosso canal no YouTube, ou claro, aqui no Music Box Brasil, na TV, o palco da música brasileira. Gente, valeu, um grande abraço. E aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto